Ouro Fininho Ouro Fininho Ouro Fininho Estivemos lá, eu e o consultor técnico do Ouro Fininho João, estivemos num confinamento na região de Pardinho e, bom, é uma realidade de todo o Brasil, Juliana. Temos problemas com Cicicercose bovina, mora um pouco mais, mora um pouco menos e nós estávamos lá para tirar dúvidas dos confinadores. E as pessoas desconhecem ainda a Cicicercose? Ainda há muita confusão e eu quero já tirar a principal aqui, olha só, você que está nos assistindo, comer carne mal cozida ou carne mal passada com infecção por Cicicerco não dá Cicicercose, tá? Comer carne mal passada com infecção vai dar solitária, temias, e que é bem mais fácil de tratar. E é bom a gente deixar isso bem claro que a Cicicercose é uma zoonose, né? Por isso que a gente está falando sobre isso. Sim, a Cicicercose é uma zoonose, então a doença tem duas fases, de uma maneira bem simples para você que nos assiste aí, a Cicicercose tem duas fases. No bovino, ela se apresenta principalmente na forma do cisto na carne. Se nós comermos esses cistos em determinadas condições, ele pode virar uma solitária no intestino. Fazendo vermifugação aí anual, a pessoa se livra desse parasita. Agora, o grande problema, Juliana, é quando a gente se alimenta de verduras ou qualquer alimento vegetal que foi irrigado por uma água contaminada, né? Com esses ovos da tênia. Aí a gente se comporta como bovino, o cisto vai parar na nossa carne, muitas vezes no olho, no cérebro, enfim. Esse é o ciclo da doença. Mas na grande maioria das vezes o problema está em comer a verdura mal lavada, né? E verdura tratada aí com água contaminada com ovos. Bom, a gente está falando de um problema, então, que vai causar no ser humano, né? Uma doença que também pode ser transmitida para o humano. Mas agora, a Cicicercose lá no bovino também vai causar um baita prejuízo, né? Mas aí, ó, é financeiro. É financeiro. E também tem muita confusão nisso, né? Não transmite a Cicicercose de boi para boi. Certo. Então, esquece isso. Já vamos derrubar esse mito também. A Cicicicercose não transmite de boi para boi. Precisa de um ser humano por trás da doença. Esse é um ser humano contaminando o ambiente onde o bovino vai se alimentar. Então, usou água de rio contaminada com fezes humanas, né? Devido à questão de saneamento. Provavelmente, esses bovinos vão ter esse Cicicose, tá? Cerca de 20% pode desenvolver esse Cicicose quando bebe água de um rio. Tem lavoura no meio da propriedade. Funcionário utilizando, ao invés de usar o banheiro, fazendo as necessidades no pasto. A chance de contaminação, de infecção dos bovinos. Funcionário de confinamento que foi lá e defecou num silo, enfim, num reservatório de água e foi parar isso para a dieta dos animais. Isso é super normal. Vai dar Cicicicose. Vai dar Cicicicose. Acontecer essas situações que você está relatando. Acontece. E o mais importante é aquelas pessoas que compram gado de diferentes origens. Pode comprar um rebanho, um lote, sem Cicicicose e pode comprar um lote com Cicicicose. Embola tudo no confinamento, a hora que vai para o abate, não sabe de onde que vem a doença. E ela está lá. Bom, aí foi para o abate. Foi detectado que aquele animal tem Cicicicose. O que acontece, Ingo? Ju, detectou exatamente quando não dá mais tempo de tratar. Não existe diagnóstico prático a campo, onde vamos fazer um diagnóstico aqui para saber se precisa tratar ou não. Então, na verdade, é um caminho de volta. A gente ficou no abate, tem que tratar os lotes desse confinamento, dessa propriedade, onde teve o histórico no abate. Então, tem que tratar. Por que a carcaça inteira vai ser prejudicada? Há situações, então, tem um departamento específico lá no frigorífico, quando é cifado, onde ele vai fazer uma classificação. Então, tem os critérios de classificação, onde a presença de um ciste-cerco, essa carcaça pode ser destinada a um tratamento pelo frio, lá na câmara fria. Então, essa carcaça não pode ser exportada, ela recebe um carimbo de TF, né? De tratamento pelo frio e NE, que é não exportável. Enfim, existem critérios que vão ser utilizados lá no frigorífico. E, muitas vezes, pode acontecer do animal ser condenado totalmente e o produtor não recebe nada por isso, quando é condenado totalmente. Quando vai para tratamento pelo frio, conserva, né? Um outro tipo de tratamento, aí o produtor tem um desconto no valor da rouba de 30% ou até 50%. Bom, então, tem aquele ditado que os olhos não veem e o coração não sente. No caso da ciste-cercoz, que os olhos não veem, o coração vai sentir muito do produtor. Vai, ele vai sentir no bolso esse prejuízo, ele imagina que ele vai deixar de ganhar, não só pela presença do cisto, pela condenação, mas pela toalete, que é a limpeza, né? Que você tem que tirar os cistos e tal. Então, diminui muito o peso da carcaça aí e o produtor deixa de receber um grande valor aí, muitas vezes. Ok, Ingo. Vem cá, tem alguma pergunta sobre esse assunto? O WhatsApp está na tela, 16981818687. Envie a sua pergunta aqui pra gente. O Ingo Melo está aqui pra tirar todas as suas dúvidas, ok? Não tem pergunta? Vê seu nome, sua cidade e seu estado, que a gente adora mandar alô ao longo do programa. Semana está começando, está na metade, aliás. E o que está começando, sabe o que é? É a Mega Leite lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Fran Espadário e o Regis Agostinho estão lá acompanhando o evento. Bom dia, Fran. Oi, Juliana. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando Ouro Fino em Campo. Estamos aqui em Belo Horizonte, na Mega Leite 2018. A equipe Ouro Fino em Campo veio aqui e cobriu o evento pra mostrar tudo pra vocês. E está comigo o Thiago Boechat, que é gerente da Regional Médico Veterinário da Ouro Fino Saúde Animal. E vai contar pra gente o que vai rolar durante o evento aqui no nosso stand. Bom dia, Boechat. Bom dia, pessoal. Nós vamos estar aqui até o dia 23 com o lançamento do Silo Solve, lançando algumas novas oportunidades que a gente tem também nos nossos já consagrados LactoFur. Então vem pra cá, a gente vai ter uma brincadeira também que vai ter o resgate de brindes. A nossa equipe do comercial e do técnico está aqui à disposição pra recebê-los a qualquer tempo. Vem pra cá que tem negócio. Um abraço. É isso aí. E você que está curioso pra ver o movimento da feira, entra lá no Instagram da Ouro Fino Saúde Animal que a gente vai fazendo uns posts durante o dia. Um abraço pra você, Juliana, e pra você, telespectador. Abraço também, Fran. Abraço para o Thiago. Vocês viram o tanto de coisa boa que vai acontecer lá na Mega Leite. Tem lançamento da Ouro Fino Saúde Animal em parceria com a Christian Hansen. Tem os protocolos da Ouro Fino pra vários tipos de situações envolvendo o rebanho leiteiro. Então dê uma passadinha no nosso estande. A feira acontece até sábado lá em Belo Horizonte BH. Bom, pessoal, e agora em julho vai ter um evento muito bacana, um leilão e um dia de campo lá em Mato Grosso. Vocês viram que eu andei dando as caras lá no Mato Grosso. Então eu trago os detalhes direto da fazenda que eu visitei, a Fazenda Magda. No dia 8 de julho acontecem o dia de campo e o leilão Nelore Magda na origem. E quem traz todas as informações pra gente sobre esse evento é o pecuarista Evandro Piscinati. Evandro, muito obrigada pela sua entrevista. Conta pra gente os detalhes desse grande evento. Esse leilão vai acontecer num domingo, né? Gostaríamos de convidar a todos os amigos que participassem conosco aqui a partir das 14 horas horário de Brasília. A gente vai servir um almoço e logo em seguida acontece o leilão. E o dia começa com um dia de campo, né? Isso, correto. A gente vai ter todos os animais nos piquetes que o pessoal vai poder estar revisando esses animais. Vamos ter palestras informativas do nosso meio rural e aí em seguida o leilão. E quais animais vão ser ofertados nesse dia? Vão ser ofertados 70 touros melhoradores avaliados com avaliação pelo PMGZ, com avaliação de ultrassonografia e 25 novilhas P.O. Prens. E vão ter uma oferta também de aproximadamente de 1.500 a 2.000 animais de corte. Bom, esse leilão vai ser transmitido aqui pelo SBA. Mas você quer reforçar na Evandro que as pessoas podem vir aqui para acompanhar ao vivo também aqui na Fazenda. Isso, é uma inovação que a Fazenda está trazendo, esse leilão na origem. Nós vamos estar esse ano passando todos os animais na pista. Estamos providenciando um barracão e esses animais vão estar sendo apresentados aqui dentro da Fazenda. Então a gente gostaria de convidar a todos os amigos pecuaristas que se fizessem presente. Tá certo, então muito obrigada pelas suas informações e sucesso no evento. Ó, mais informações nos contatos que aparecem na sua tela. Ah, esse dia a gente foi tão bem recebido lá na Fazenda Magda, pelo Piscinate, por toda a família dele. Muito obrigada, viu, pelo carinho, pela recepção. Então fiquem ligados aí, em julho tem o leilão Magda na origem. Bom pessoal, e ó, começou essa semana o Rali da Pecuária, esse circuito aí que vai percorrer vários estados brasileiros que tem o apoio da nossa Urufi no Céu de Animal. Essa semana o rali começou no Rio Grande do Sul. Olha só, começou lá em Porto Alegre o rali na segunda-feira e agora vai começar a percorrer as cidades. Ó, hoje tá lá em Dom Pedrito, amanhã em Uruguaiana, sexta-feira em São Borja e termina a semana no sábado em Passo Fundo. Então começou lá na capital Porto Alegre, foram percorrendo ali a fronteira do estado e termina em Passo Fundo. O Rali da Pecuária, ele percorre então essas cidades levantando dados aí pecuários, que vai contribuir principalmente para indústrias como a gente, né Ingo, que precisa desses dados para ver como a gente pode levar soluções e como pode contribuir com a produtividade do campo, né? Exatamente, desenvolver novas tecnologias, sabe, trazer novidades para o produtor que possam resultar em maior lucro. Vou estar lá no Rio Grande do Sul daqui duas semanas, semana que vem estou no Paraná e daqui uma semana também estou em Goiânia. Goiânia, ó, o Ingo também percorre os estados que nem o Rali da Pecuária, visitando tudo quanto é canto, é isso aí. Ingo, no caso da cercose a gente tem que fazer o quê? Para prevenir esse problema na fazenda, para controlar, como que é? Bom, quero deixar algumas dicas aí para quem está nos assistindo que tem esse problema, né? Ou que conhece alguém que tem problema, deixa um recado aí para a pessoa. Bom, primeira coisa, trouxe animal para dentro da sua fazenda, trate para se cercose, principalmente você que vai terminar esses animais. Eu, Ju, o pessoal reclama muito que tem que fazer três aplicações, às vezes, do produto para controlar a doença. E para quando se fecha no confinamento, é difícil ficar transitando com o animal, esse manejo do animal do curral para o tronco de contenção, né? Do confinamento para a contenção e aplicação de produto. Então, trata antes, né? O mais importante é você fazer um controle da doença antes que chegue próximo ao abate. Um cisto, depois de morto, ele não desaparece da carcaça, Juliana. Ele precisa calcificar, o organismo do animal faz isso. E vai levar uns 50 dias depois de morto para calcificar. Então, precisa repetir a dose? Vamos deixar bem claro isso? O pessoal costuma falar, tem que dobrar a dose. Ju, não adianta dobrar a dose. Você dobrou a dose, o produto dá um pico rápido e acaba o efeito rápido. O que você precisa é submeter o animal a mais tratamentos. Aí sim, o cisto se torna sensível e morre, né? Então, basta tratar o animal 3 vezes, a gente pede um intervalo de 30 dias entre esses tratamentos. Vai confinar? Antes da entrada do confinamento, faz uma verificação com o Ricobendazole 10. Ok, Ricobendazole 10. Inclusive, o Amarildo, lá de Carolina Maranhão. Obrigada, Amarildo, pela sua companhia. Qual produto de eleição do Orofino para a Cicercose? Falou aí, Ricobendazole. Zaviana, nós somos líderes em pesquisas contra a Cicercose Bovina. Bovina, fomos pioneiro em pesquisa. Temos vários trabalhos. Quem tiver interesse, pode procurar o departamento técnico. Mostrando a eficiência dos nossos produtos. E o milagre é feito na sua mão. Não adianta só o produto, não. Tem que fazer prevenção, tem que fazer controle. Maurício Prado e o Henrique, da Fazenda Mac, lá de Planalto Bahia, acompanhando a gente. E o Cláudio José, de Nova Marilândia, Mato Grosso, também acompanhando o Orofino em Campo. Obrigada, viu, gente? Ingo, melhor época para fazer o controle da Cicercose é nessa fase de terminação ou dá para começar lá nos primeiros meses de vida? Bom, a dica é essa mesmo, né? Você tem um animal aí, desmama para frente, sabe que a doença está ali, beirando a sua propriedade, aparece de vez em quando lá no abate. É a hora de fazer. Você tem que ter na propriedade o trânsito de pessoas, de repente quilombolas, de repente aí lavoura mesmo, trânsito de pessoas indígenas, né? Assentamentos. Muitas vezes não tem acesso a saneamento e essas pessoas, a taxa de infecção dessas pessoas com a tênia, com a solitária é muito grande, Ju. E aí acaba contaminando os animais, infectando os animais. Então tem que tomar cuidado. Fazendas que passam próximo a presídios, né? E tem esses desjetos dos presídios aí lançados nos rios e aí o gado vai lá e bebe essa água. Então, pessoas que estão distantes de um tratamento, de uma verbofugação, tem maior risco e o gado que está próximo a essas pessoas vai ter maior risco também. É isso aí. Estamos num período onde que os confinamentos, então, se intensificam. Chegou o animal, já aplica o rico-bendazola. Exato. Então, não só no confinamento, começar antes. Mas para quem confina, não tem garantia nenhuma de que não tem cistercoso, não tem diagnóstico. Então tem que fazer rico-bendazola e 10. E não sabe de onde está vindo esse animal, né? Não sabe. Compra de um, compra de outro. Às vezes uma pessoa compra de vários, traz o caminho. Então, tem que tratar. Ingo, muito obrigada pela sua participação hoje, esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre cistercose. Pessoal, muito obrigada e força aí no tratamento da cistercose e controle. Obrigado, Juliana. Obrigada. Até a próxima. E amanhã a gente vai falar mais sobre confinamento aqui no Orofino em Campo, viu? Hoje a gente focou na questão da cistercose, mas amanhã a gente vai falar de outros controles parasitários, também da importância de ter uma farmácia, caso suja algum problema de casco ou respiratório em confinamento. O bate-papo vai ser com o Tales Vecchiato a partir então das 11h30 da manhã, horário de Brasília. Eu, claro, vou estar aqui esperando por você. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.